E o Marulho, sim, senhor! Andou na prancha Cuidado que o barão vai te pegar Cuidado que o barão vai te pegar Queria saber que o barão pegou alguém, hein, ou não? Pegou? Ah, onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Essa é a galera do avião Se liga agora nessa onda é uma onda Sou pirata jogando a vacação Vou navegar Tô ouvindo as olhos do meu capitão Capitão joga me dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Vai te molhar, vai te banhar Vai sacudir, vai avalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Deixe que eu vou te chogar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Deixe que eu vou te chogar Balança pra lá Balança pra cá Se acudir o trem Eu tremo sem parar Balança pra lá Balança pra cá Se acudir o trem Eu tremo sem parar O capitão andou E o marulho se zinhou O capitão andou E o marulho se zinhou O capitão andou E o marulho se zinhou Peraí que agora eu vou aí Vamos aqui Opa, não vou atrapelar o garçom aqui Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Valeu, obrigado Onda, onda Olha a onda Onda, onda Olha a onda Onda, onda Olha a onda, olha a onda, olha a onda Ae, valeu, bom demais Nossa, tá uma sonzeira aqui embaixo